A glória dos povos africais, baixos como a teclisa dolar, solidários com os povos sobre mim. Orgulhoso lutaremos para a paz, com as forças promessistas no povo. Orgulhoso lutaremos para a paz, com as forças promessistas no povo. Agora, agora, a revolução, o reino, o reino, o rino, o mar, o mar, a vida, a vida, a vida, o sol, o mar, o sol, o mar, o sol, o mar. Amor! 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 revolução, O pego pro tempo popular, parte unida, liberdade, o socorro maçom. Obrigado.